Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. O link para você fazer a sua matrícula está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então entra lá, faça sua matrícula, escolha o teu curso e seja feliz. Lá tem as aulas teóricas, as listas de exercício, todas as listas resolvidas em vídeo, pessoal. Plantão de dúvida ao vivo, correção de quatro redações por mês. Enfim, o curso é muito bom. Entra lá para que você seja aprovado aí no seu concurso dos sonhos, na sua prova. Beleza? Bom pessoal, o assunto de hoje é a AFA. O edital da AFA saiu hoje, foi publicado hoje, dia 8 de março de 2023, na parte da tarde. Foi publicado o edital da AFA e já tem aí umas polêmicas aí relacionadas à quantidade de vagas. Bom, primeira coisa, eu estou aqui com os dados só para vocês terem aí a informação. Saiu o edital e as inscrições vão abrir dia 10. Dia 10 de março. Dia 10 de março vai abrir as inscrições e elas vão se encerrar aqui pelo edital no dia 27 de março. Tudo bem? Do dia 10 ao dia 27 de março. Vai deixar para fazer inscrição dia 27? Não, né? Faça inscrição dia 10 já. 10, 11 no máximo. Já vai, paga o boleto. Aqui já fica um lembrete, não coloquem para programar o boleto. Cuidado com o aplicativo do banco que vocês vão pagar, que às vezes o banco, o aplicativo automaticamente joga o pagamento para acontecer no dia de vencimento do boleto. Não faça isso. Por mais que às vezes o boleto dos concursos eles vencem um pouco depois do último dia, enfim. Não, não agende o negócio. Paga na hora, porque eu já vi gente se fuder por causa disso. Então, do dia 10 de março até o dia 27 inscrições para a AFA. A prova, pessoal, informação aí. A prova da AFA vai acontecer no dia 18 de junho de 2023. Então, a prova desse ano é dia 18 de junho. Então, nós temos aí praticamente três meses para a prova. Está chegando, está perto. Ponto. AFA, pessoal, a AFA é sempre nessa época. Não tem aí nenhuma surpresa. É o que eu falo. O cara quer prestar AFA, é bom que ele comece no máximo em outubro ali. Se começar em janeiro, vai ser um pouco mais difícil. Se começar hoje, a chance é bem baixa, né? Mas você pode tentar. E o aconselho, né? Ah, a pessoa não estava estudando, quero prestar AFA esse ano. Comece a estudar agora. Entra no TM, comece a estudar. A chance de você passar esse ano é grande? Não. É menor do que do pessoal que já está estudando. Mas começa, porque quem sabe passa nesse ano. Vai que dá uma... Você se deu bem aí com o estudo e passa já esse ano. Se não, o passado você já continua estudando para o ano que vem. Então, vamos estudar. Beleza? Então, dia 18 de junho é a prova. E aí, pessoal, vem aí a parte polêmica, que são as vagas. Eu concordo. Vocês têm razão de ficar chateado em certo ponto, né, pessoal? Porque eu também já prestei o concurso da AFA. Eu prestei um concurso da AFA com 12 vagas uma vez. E essas 12 vagas não foram nem preenchidas. Preencheram 10, para vocês terem ideia. Nesse concurso aí, que foi de 2013 para 2014, abriram 12 vagas e só entraram 10 pessoas. Por quê? Porque o pessoal não tirou a média da prova e não entrou. E aí tem uma porrada de gente do ITA que presta, não vai, e vai abrindo vaga. Mas beleza. O que aconteceu com as vagas? Porra, diminuiu bastante. É verdade. A aviação abriu 5 vagas. Uma é para a cota, né? Em tendência infantaria, cada uma delas abriu 10. Infantaria continua sendo só para os homens. Eu tinha algumas informações que poderia já abrir para mulheres infantarias esse ano. Não abriu. Tá, então, infantaria, 10 vagas só para homem. Tendência, homem ou mulher, 10 vagas. A aviação, 5 vagas. Bom, o que eu tenho para dizer sobre isso? Primeiro, ficar chateadão com isso não é o caso. Primeira coisa. Ah, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Primeiro, não deve ficar chateado. 5 vagas. Se não abrisse nenhuma, aí sim você ia ficar triste, né? 5 vagas para aviação. Porra, tem 5 vagas. Se abrisse 0 vagas, ou seja, não vai ter concurso para aviação esse ano, aí eu acho que era muito mais razão de ficar triste. Agora, abriram 5. Abriram 5 vagas. Se você ficar, sei lá, até o... Eu chuto aqui até mais ou menos o centésimo, o quinto, na lista inicial, antes dos exames, concentração intermediária, você tem até chance de entrar entre os 5. Existe a chance, porque muitos que prestam a AFA, prestam por teste, eles querem ITM, eles não vão. Eles vão faltar na concentração intermediária. O concurso não é só a prova. Tem exame médico, exame psicológico, exame físico. Essas porra é prova. Então, vai tranquilo. Tem 5 vagas, eu vou brigar por uma delas. Ponto, acabou, já era. Sem chororô. Ai, a AFA virou escola naval. É, coisas da vida. A escola naval abriu 69 vagas, só 40 e poucas, só para homem. Beleza, a AFA não. Presta os dois concursos. São concursos muito bons, semelhantes. Presta os dois. Vamos ver o lado positivo da coisa. 5 vagas é triste, eu ficaria triste na minha época? Ficaria assim, porra, que merda. Menos vaga, mas foda-se. Essa é a minha postura na época seria. Sem dúvida nenhuma. Porque quando abriram 12 vagas, ah, 12 não é 5, tá? Mas a sensação foi a mesma. Porque abria 70 vezes para aviação. Acho que um ano antes tinha aberto 30. Aí foi para 12, é uma queda brusca. Teve ano que abriu 58, foi ano que eu entrei. Acontece. Tá? Essas variações acontecem. Então, se abrisse 5 vagas na minha época, qual que era a minha postura? E é a postura que você deve ter. 5 vagas aviação, 10 vagas infantaria, 10 vagas em tendência. Independente do curso que você vai prestar. Primeiro, hein? Não é para escolher em tendência, porque abriu mais vaga e você queria aviação. Você vai se fuder, sim. Você pode até passar na em tendência e ser frustrado porque você queria aviação. E o contrário também, né? Sei lá, preste o que você escolheu para prestar. Isso aí é a motivação, é muito importante nesse momento. Se escolher outro curso só por causa de vaga, já cagou, já está reprovado. Na minha opinião. Então, é para manter o seu plano. Eu quero em tendência, eu vou prestar em tendência. Eu queria sempre aviação, mesmo que diminuir o vaga, eu vou prestar aviação. A motivação nesse momento vai ser muito importante. Postura que eu teria, vocês devem ter. Motivação o tempo todo. Porra, é 5? Então, eu tenho que estudar o dobro agora. Porque eu tenho que ser o máximo, o 0,5 do Brasil na lista final para ser aprovado. Então, eu preciso estudar muito. Que é o que eu, o tempo todo, isso aí eu acabo ficando irritado. Porque depois vem a gente falar aqui, ah, porque o professor César é radical. Porque o professor César bota terror. Não é isso, cara. É porque eu tenho, esse ano fez 13 anos que eu tenho contato com o curso militar. 14, né? 14 anos. Porque a primeira vez que eu prestei concurso foi em 2009, da IPCAR. São 14 anos que eu convivo com esta merda. No meio tempo, fui militar da AFA, né? Inclusive, fui aviador. Mas mesmo lá, já acompanhava, ainda acompanhava os concursos. Faz 14 anos que eu acompanho esta desgraça chamada concurso militar. Que é um mundo a parte. O cara, quando cai nisso, ele não sai mais. Ou ele vira militar de fato, ou ele vai trabalhar com alguma coisa relacionada. E é verdade. Então, faz 14 anos que eu tenho contato com esta merda. E eu sei que essas coisas acontecem. Então, quando eu falo que é uma fase de preparação que tem que ser extrema, que você tem que abrir mão de praticamente tudo e se dedicar, é justamente porque eu sei que as coisas podem mudar do dia para a noite. Ano passado abriu 12, 15 vagas para aviação, algo do tipo. Esse ano abriu 5. Então, você tem que estudar sempre para cima, cara. Porque, olha aí, o cara que ficou... Ah, não. Eu conheço a prova da AFA. Se eu tirar 6,8, eu passo. Ano passado foi assim. Vou ficar de boa. E agora? E agora que abriu 5 vagas? Se você está estudando em alto nível, meu amigo, você vai desenvolver. Se abriu 5, eu não sei. Eu vou ser o 0,1. Eu vou estudar para ser o 0,1, independente de quantas vagas abrir. Se abriu 1, eu vou entrar nessa vaga. Você tem que pensar assim. E estude o seu máximo. Se esse ano não der, você já estudou para caralho para o ano que vem. Ah, senhor, mas eu desanimei. Porque se esse ano abriu 5, o ano que vem pode ser que abra 5 ou menos. Bom, aí eu tenho uma notícia para te dar. Você não quer ser piloto da AFA. Você não quer ser aviador. Você não quer ser da aeronáutica. Ponto. O cara que se desmotiva por isso, ele não quer ser piloto. Ele não quer ser oficial da Força Aérea. Ponto. Acabou. Procura outra coisa para fazer. Você está errado. Então, assim, pelo amor de Deus, é o que eu falo. Estuda sempre em alto nível. Ah, e a SPSEC? O que vai acontecer com os outros concursos? Não sei. Não dá para prever. A Escola Naval abriu 69 vagas e a AFA abriu 5 para aviação. Somando tudo, deu 25 vagas. A aviação infantil tem tendência. Então, um concurso, outro ponto, né? Um concurso não afeta o outro. Ah, porque isso quer dizer que a IPCAR vai abrir menos vaga? Isso quer dizer que o Colégio Naval, que a SPSEC... Não sei. O que eu sei é que tudo pode acontecer. Então, estude em alto nível. Estude em alto nível para você estar preparado para qualquer que seja a situação. Outro lado dessa história. Ah, professor, por que abriu menos vaga? Não sei. O que eu imagino que seja. Vocês têm que entender o seguinte. A prioridade são os garotos da IPCAR. Ah, eu acho errado. Errado, o moleque com 14 anos estava estudando para entrar no negócio e você estava jogando Free Fire. Você estava fazendo outras coisas. Ah, professor, mas eu não sabia do concurso da IPCAR. Infelizmente, eu também descobri o concurso da IPCAR tarde. Faz parte. Ele teve o mérito ou a sorte que existe isso de achar o concurso antes e ele entrou. A prioridade é essa. O pessoal que entra na AFA depois é vagas que sobram praticamente. Por quê? Quando o aluno da IPCAR faz os três anos, ele tem a vaga dele garantida na AFA. Isso se ele passar lá dentro, ainda tem lá dentro. Exame médico, uma série de coisas. O cara está tudo em ordem no terceiro ano da IPCAR, ele vai para a AFA. E tem lá. A AFA precisa de 150 aviadores. Se da IPCAR vai entregar esses 150, provavelmente não vai abrir quase nenhuma vaga para fora. Então, depende do número de alunos da IPCAR que vão para a AFA. Então, provavelmente, o terceiro ano lá da IPCAR, esse ano, é uma turma cheia e é uma turma que eles já viram que praticamente muitos ali vão para a AFA. E é isso. E o que sobra abre para o meio civil. O concurso da AFA sempre foi assim. Por isso que varia muito o número de vagas na AFA. O da Escola Naval também. O da Escola Naval também. Ah, por que a Escola Naval abriu 69 vagas? Provavelmente porque a turma do Colégio Naval que está lá esse ano é pequena. Muita gente pediu baixa. Muita gente não vai para a Escola Naval. Já sinalizou isso. Alguma coisa do tipo. Então, é variável. Isso aí é normal. Eu já prestei concurso da AFA com 35 vagas, com 30 vagas, com 12 vagas, depois voltou para 35 e depois foi para 58 vagas para a aviação. Acontece. Na época que eu prestava a IPCAR, a AFA chegou a abrir 90 vagas para o aviador. Eu lembro de 2010 abriu... 2010 para 2011 abriu 90. De 11 para 12, se eu não me engano, abriu 70. Depois abriu 35. Depois abriu 30. Depois voltou 35. O que eu estou falando varia. Depende do pessoal da IPCAR. Então, essas coisas de vagas dependem de muitos aspectos. O que... Para dar um ponto final nessa história. Vale a pena você ficar chorando por isso? Não. Obviamente não. Ficar questionando o porquê que isso aconteceu? Não vale a pena. Estuda, meu querido. E se você tivesse ido a merda que eu falo todo dia na porra do meu Instagram e parasse de falar que o César era extremista porque ele fala que não pode jogar joguinho. Porra, é que eu estou dizendo o seguinte. Você quer jogar jogo? Beleza. Só que enquanto você estiver jogando, vai ter um cara estudando. É simples. Aí é consequência sua. Eu sou contra jogo online? Não. Eu também jogo às vezes. Eu não tenho tanto tempo, né? Que nem um adolescente às vezes que não faz nada de 13 anos. Mas às vezes eu jogo. Não é que eu sou contra o videogame. Eu estou dizendo que eu sou contra você deixar de estudar, perder tempo por causa de coisas que não têm a ver com o concurso. Justamente é por isso. Porque o concurso já é difícil por natureza. Todos os concursos militares. Quando acontecem uns troços desses de diminuir vaga, fica mais difícil. É verdade. Ficou mais difícil? Ficou. Agora, você tem que ter a seguinte postura. Não é de desistência. A postura que você tem que ter é de motivação. Falar, então agora eu vou estudar ainda mais. Eu vou dedicar ainda mais. É domingo a domingo. E foda-se. E eu vou buscar o 01. Acabou. Outra notícia. Já adiantando o chororô. Quando sai a lista, se você estiver entre os 100 primeiros ainda, você provavelmente tem chance. Já aviso aqui outra coisa que ninguém me escuta. Praticamente, os 100 primeiros todos são alunos que vão prestar o ITA. Eles só prestam a AFA por teste. Sempre é essa porra. Então, já não é para desanimar. Se você passar, viu lá, saiu a lista, estou em 100 e pouco. Calma. Foi convocado para concentração intermediária? Tem chance. Acabou. Acabou. Tudo bem? Então, siga firme. Estude como se não houvesse amanhã. Essa é a hora. Vamos lá buscar o 01. Ponto. Dá o seu máximo. Passou? Ótimo. Parabéns. É para a AFA. Não passou? Levanta a cabeça e tenta o ano que vem. Ah, é meu último ano. Tenta outro concurso. Tenta ter fome. Escola naval. Porque dependendo da idade ali, dá para você apresentar a escola naval dos meses que nasce lá. Enfim. Então, bola para frente. Vamos estudar. Sempre escurinho, hein? Vamos para cima, velho. Não tem nada perdido. Um abraço.